E o que parecia estar resolvido, ou pelo menos o início da resolução do problema, voltou a apresentar esse defeito aqui. Eu estou falando da BR-222 entre os municípios de Santa Inês e Santa Luzia. Para você que não lembra, esse trecho aqui é o mesmo trecho onde essa ponte aqui acabou cedendo por conta do período chuvoso, das fortes chuvas que caíram aqui na região e pelo menos 21 dias esse trecho aqui ficou sem passagens de veículos e de pessoas. Pois é, uma ponte foi colocada aqui no lugar, um local, uma ponte construída pelo Batalhão do Exército de Teresina e os veículos começaram a passar por aqui novamente. Na programação do DENIT estava prevista a construção desse desvio aqui. Esse desvio foi feito, como se pode ver, várias manilhas aqui de bueiro foram colocadas. Porém, o que não estava previsto era uma chuva muito forte que caiu nesse domingo, por volta das 8 horas da noite e por conta do volume de água que chegou bem próximo do limite das manilhas, o aterro que ficou entre uma manilha e outra acabou sendo levado. E houve esse afundamento aqui, rachaduras, e a passagem que já estava liberada desde o último sábado, ela foi novamente interditada, essa passagem já estava sendo utilizada por vários veículos, já estavam passando por aqui, quando houve esse afundamento e por aqui houve a interdição e foi reativada novamente a ponte construída pelo Exército. Eu conversei com alguns homens do DENIT que já estão aqui no local, o maquinário já está por aqui, me acompanha aqui, Rony, por gentileza. Vamos mostrar como é que está a passagem de veículos por aqui. A área foi sinalizada, ela está interditada, os veículos estão passando novamente pela ponte metálica. E por aqui eu vou mostrar já que tem várias pessoas, vários homens aqui aguardando a retroescavadeira já na manhã dessa segunda-feira, para começar o trabalho de recuperação do desvio novamente. Na programação, vou repetir, na programação do DENIT estava prevista a construção desse desvio e logo em seguida a retirada da ponte metálica para a construção da nova ponte. Ainda bem que não deu tempo de tirar a ponte metálica, porque aí surgiria um outro problema. O trânsito por aqui, a passagem pela ponte metálica continua, está fluindo bem, não há nenhum tipo de engarrafamento. E por aqui eu já vou mostrar para vocês, mostra aqui para mim, Rony. Os homens do DENIT já estão por aqui, as máquinas também, e eles já devem começar o trabalho ainda na manhã dessa segunda-feira. Então, essa situação, na BR-222, o trânsito por aqui continua fluindo bem, pela ponte metálica, porém, o desvio que foi construído, ele está interditado, e possivelmente os homens do DENIT devem refazer, fazer essa recuperação, até essa terça-feira, e quando deve ser liberado novamente o trânsito pelo desvio.